Oi gente, hoje é domingo, deixa eu ver que horas, 22 horas, eu terminei agora de fazer a mudança que eu falei que eu ia fazer no quarto já estou aqui com uma parte dela que é essa parede que eu fiz, vou mostrar no próximo vídeo, vou mostrar tudo em detalhes o que eu fiz mas enquanto eu estava fazendo toda essa mudança aqui eu tive uma ideia que eu achei que era uma ideia bem legal que existem outras similares mais ou menos nesse estilo e eu pensei por que não fazer e qual é a ideia? a ideia é o seguinte, quer dizer, antes de falar da ideia eu preciso falar que eu não sou decoradora nunca fiz nenhum curso de decoração e tudo que eu faço, eu faço pelo meu gosto, pelo que eu tenho, pelas minhas vontades e minha casa é muito colorida e eu gosto disso, tá? então, já deixando claro que eu não sou decoradora, vou falar da minha ideia eu pensei o seguinte, que tal eu ir na casa de alguém e fazer uma mudança de um ambiente? é claro, né? Antes vou conversar com a pessoa, ver o gosto dela, as cores que gosta, todas essas coisas pra ver o que é que eu posso fazer e aí eu lancei no Facebook o chamado, o alguma coisa quero você na minha casa e aí a pessoa me manda um e-mail com a foto do lugar que ela quer transformar pra eu dar uma olhada e ver se tem, como é que fala assim, se tem futuro se dá pra eu fazer alguma coisa e eu vou lá na casa da pessoa fazer essa mudança aí deixa eu explicar umas coisas primeiro, a pessoa precisa morar ou em Salvador ou em Camassari ou em Lauro de Freitas ou nessa região daqui de Praia do Forte nessas imediações, tá? precisa morar nesse lugar o segundo ponto é a ideia é gastar o mínimo possível e pra estimular isso de gastar o mínimo possível eu falei que eu vou basicamente o que eu penso é só comprar tinta na cor que a pessoa gosta e aí pro desafio ficar mais interessante pra pessoa e pra mim eu vou pagar 50% dessas tintas e aí o que é que acontece? porque assim, se não eu me animo e quero que a pessoa fique comprando um monte de coisa então se eu tiver que meter a mão no bolso eu vou dar uma maneirada e já falei no Facebook já recebi um monte de e-mail nem sei que critério eu vou usar pra escolher isso mas eu tô assim, animadona com essa ideia eu quero avisar que eu não pretendo fazer nenhum ambiente preto e branco porque eu não vou conseguir fazer uma coisa assim neutra a pessoa precisa gostar de um pouco de colorido um pouco eu não vou exagerar como eu faço na minha casa não mas precisa de um pouco de colorido e aí como eu terminei tudo agora não dava tempo pra gravar toda a transformação aqui do quarto pra vocês eu resolvi fazer esse vídeo porque vai que eu tenho algumas fãs aqui no Youtube e querem isso é só me mandar um e-mail vou colocar um e-mail aqui quer dizer, eu vou colocar o e-mail aqui se eu souber colocar porque eu nunca fiz isso mas se por acaso ele não apareceu aqui é porque eu não acertei fazer mas aí eu coloco aqui embaixo no box de informação e você me manda um e-mail com o título quero você na minha casa me manda a foto e eu vou ver que critério vou usar pra escolher que eu nem sei então quero dizer que eu tô exausta mas tô feliz tô de pijama porque eu tomei um banho agora tô super cansada mas esse quarto ficou assim maravilhoso né essa parede aqui que todos ela vai mudar sempre claro né porque a gente não vai aguentar vai ser o lugar onde eu vou gravar vídeo e por isso que eu tô assim meio de longe porque eu queria que vocês vissem a parede então é isso me diga aí o que vocês acham será que vai dar certo será que eu vou fazer merda será será que eu consigo decorar a casa de alguém algo que não é meu não sei o que que ela tem será 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 fiquei curiosa e eu acho que vai ser um um desafio legal pra mim e uma coragem imensa da pessoa que foi escolhida então eu vim gravar isso pra contar já falei isso né já vim gravar isso pra contar isso e quero desejar pra vocês uma semana maravilhosa que vocês é consigam realizar todas as suas vontades dessa semana claro que não não precisa ser as vontades todas de uma vida mas que 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 você inscreva-se no meu canal por favor clica aí ó em curtir porque eu amo quando eu clico em curtir ah e vou só avisar porque em alguns vídeos acho que de todo mundo né sempre tem curtida negativa e antigamente eu ficava bem chateadinha digo poxa que gente baixa astral pra que que clica assim mas gente de repente eu não ligo mais entendeu a pessoa eu entendo aí eu faço assim vou contar pra vocês quando eu vejo lá que tem curtida negativa eu penso assim pessoas que queriam ser como eu sou aí fica com inveja e como ela não pode ser ela clica assim pronto aí fico feliz mas em compensação eu tenho um monte de curtida positiva e eu amo sim eu já tinha dado tchau não sei porque eu fui falar isso beijo 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 tchau 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 vou ali correndo trabalhar um pouquinho responder os e-mails da semana e depois vou pra minha caminha dormir beijo gente tchau